Há uma chance Há um olhar, não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir Não vá quando um homem e mulher se deixam levar É fácil viver mais Há uma estação, onde o trem tem que parar Tão na contra mão, te esperando pra voltar Pra poder seguir, sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar o amor There's a story which is waiting for the heart to write I'm going crazy here just wanting you to close up the night When the love in a woman finds the love in a man There's nothing too precious to hold it The door is open for the time when your heart returns That's what it does, even still hope it happens No, oh 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 Om I am so, yes we will burn No, oh 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 they're moving them Per対 me wie機Bapor Amém. 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 Estou precisando de um tempo pra pensar Nesse nosso amor que só me tem feito chorar Parece que pra esse amor me entreguei demais Talvez o meu amor até te sufocou demais Por isso eu tenho que parar pra pensar Leve a mal se estou saindo justamente agora Te amo demais Mas tenho que ir embora Preciso descobrir o que você sente por mim Se vai sentir saudade ou se vai se esquecer de mim Por isso eu tenho que parar Tenho que parar pra pensar Vou sentir saudades de você Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Sei que estou arriscando a te perder Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Leve a mal se estou saindo justamente agora Eu preciso dar um tempo Te amo demais Vou sentir saudade Vou sentir saudades de você Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Eu preciso dar um tempo E confesso que eu acredito E confesso que eu acredito em meias verdades Você nunca me disse Te amo Te amo Mas também não disse que não Te amo Enquanto eu fazia Tantos planos Tantos planos Que você nunca vai saber Nunca vai saber Quando você Quando você ama Quando você ama alguém Quando você ama alguém que não te quer Quando há outro homem, outra mulher Mesmo assim ainda Mesmo assim ainda Te amo Mesmo sabendo que eu Posso de repente Ser o outro Não posso te esquecer Se eu soubesse que ia ser assim Desde o começo Desde o começo Não teria te ligado Não, mas bem que eu mereço Alguém tão diferente Brilhava E parecia que Aquilo que eu sempre Sonhava E que você Não soube ser Você não pode ser Quando você Ama alguém que Não te quer Quando há um outro homem, outra mulher Mesmo assim ainda Mesmo assim ainda Te amo Mesmo sabendo que Eu Posso de repente Ser o outro Eu não consigo te esquecer Não posso te esquecer Não posso te esquecer Se eu soubesse que ia ser assim Tudo por nada E confesso E confesso Que eu acreditei Em meias verdades Você nunca Me disse Te amo Mas também não disse Que não Não Enquanto eu fazia Tantos planos Que você Nunca vai saber Nunca vai saber Quando você Quando você Ama alguém que Não te quer Quando há um outro homem, outra mulher Quando você Quando você Ama alguém que Não te quer Quando há um outro homem, outra mulher Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil Sem você Outra vez Os amigos Chamam pra algum lugar E outra vez Eu não sei direito O que vou falar Quero explodir Por dentro Inventar Uma paixão Qualquer coisa Que me arranque A solidão Um motivo Pra não Ficar outra noite Assim Sem saber Sem saber Se você Vai voltar Pra mim Eu já tentei Fiz de tudo Pra te esquecer Eu até encontrei Prazer Mas ninguém Faz com você Mas ninguém faz com você Quanta ilusão Ir pra cama Sem emoção Se o vazio Se o vazio que vem Depois Só me faz Lembrar de nós dois Quero explodir por dentro Inventar Inventar Uma paixão Qualquer coisa Que me arranque A solidão Um motivo Um motivo Pra não Ficar outra Noite Assim Sem saber Se você Vai voltar Pra mim Eu já tentei Eu já tentei Fiz de tudo Pra te esquecer Eu até Encontrei Prazer Mas ninguém Faz com você Quanta ilusão Ir pra cama Sem emoção Sem emoção Se o vazio Que vem Depois Só me faz Lembrar De nós dois Eu já tentei Fiz de tudo Pra te esquecer Eu até Encontrei Prazer Mas ninguém Faz com você Prazer Quanta ilusão Ir pra cama Sem emoção Se o vazio Que vem Depois Só me faz Lembrar De nós dois Eu já tentei Fiz de tudo Pra te esquecer Eu até Encontrei Prazer Mas ninguém Faz com você Eu procuro um amor Que ainda Não encontrei Diferente De todos Que amei Nos seus olhos Quero descobrir Uma razão Para viver E as feridas Dessa vida Eu quero esquecer Pode ser Pode ser Que eu a encontre Numa fila De cinema Numa esquina Ou numa mesa De bar Procuro um amor Que seja bom Pra mim Vou procurar Eu vou Até o fim E eu vou Tratá-la bem Pra que ela Não tenha medo Quando começar A conhecer Os meus segredos Eu procuro um amor Uma razão Para viver E as feridas Dessa vida Eu quero esquecer Pode ser Que eu gagueje Sem saber O que falar Mas eu disfarço E não saio Sem ela de lá Procuro um amor Que seja bom Pra mim Vou procurar Vou procurar Eu vou Até o fim E eu vou Tratá-la bem Pra que ela Não tenha medo Quando começar A conhecer Os meus segredos Pra que ela Não tenha medo Eu vou procurar 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 Procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim Eu procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim Sorriso bonito olhar de quem sabe Um pouco da vida Conhece o amor e quem sabe uma dor Guardada, escondida Por experiência, sabe a diferença De amor e paixão O que é verdadeiro, caso passageiro ou pura ilusão É jovem bastante, mas não como antes Mas é tão bonita Ela é uma mulher que sabe o que quer E no amor acredita Não quero saber da sua vida, sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta Eu só quero ser o seu namorado Não importa a idade, a felicidade Chega um dia que vem Se ela vive feliz Se ela vive feliz Eu toco a maquiagem Cheia de coragem O seu namorado O seu namorado Não quero saber da sua vida, sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta Eu só quero ser o seu namorado Eu toco a maquiagem Cheia de coragem Dessa mulher bonita Que já não é menina Que já não é menina Mas a todos fascina E a mim me conquista Não quero saber da sua vida, sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta Eu só quero ser o seu namorado Não quero saber da sua vida, sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta Eu só quero ser o seu namorado Não quero saber da sua vida, sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta Eu só quero ser o seu namorado Eu só quero ser o seu namorado Eu só quero ser o meu alongado E você será Minha beguera Eva Eva O nosso amor na luz de Mascolade Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva Me abraça pelo espaço de um instante Eva Me envolve com teu corpo e me dá A força pra viver Pelo espaço de um instante Afinal não há nada mais Que o céu azul pra gente voar Sobre o rio Beirute ou Madagascar Toda a terra Reduzida a nada, nada mais Minha vida é um flash De controles, botões antiatômicos Olha bem meu amor É o fim da odisseia terrestre Sou Adão e você será Sou Adão e você será Minha beguera Eva Eva O nosso amor na luz de Mascolade Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Eva Me envolve com teu corpo e vida A força pra viver Minha beguera Minha beguera Eva Eva O nosso amor na luz de Mascolade Eva Vem do infinito eu vou voar Sozinho com você Sozinho com você Sozinho com você Soltando a luz que relui seu olhar Baira no tempo um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Solto meu grito, seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hortelã Brilha no céu de novo uma estrela Soltando a luz que relui seu olhar Baira no tempo um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Solto meu grito, seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hortelã Solto meu grito, seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hortelã E fico curtindo da minha janela E fico curtindo da minha janela Amém Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu lhe dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite que a solidão Saudade vai chamar teu nome Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria Na noite fria solidão Saudade vai chamar teu nome Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Eu vou ficar num verso triste de verão Eu vou ficar num verso triste de paixão Na noite fria solidão Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Amanheci sozinho Na cama rumo vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite ações O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se te fiz algo errado Perdão, volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado um segundo Que você vai ligar Um telefone que toca Eu digo amor sem resposta Mas não deslita e escuta O que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo Eu te viver Sou menino e teu amor É que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma Pra você Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado um segundo Sonho acordado um segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo amor sem resposta Mas não desliga e escuta O que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo Te viver Sou menino e teu amor É que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma Pra você Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo Eu te amo e vou gritar Eu te amo e vou gritar Eu te amo e vou gritar Sou menino e teu amor É que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma Pra você Eu te amo e vou gritar Eu te amo e vou gritar Assim que o dia amanheceu Lá no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ruir Cadê você, que solidão Esquecerá de mim Enfim, de tudo que há na terra Não há nada em lugar nenhum Que vá crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você deságua em mim E eu oceano E esqueço que amar É quase uma dor Só sei Viver Se for O Se Se Vem fim de tudo que há na terra Não há nada em lugar Nenhum que vá crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você deságua em mim e eu oceano Que esqueço que amar é quase uma dor Eu só sei Viver Se for Por você Você deságua em mim e eu oceano Você deságua em mim e eu oceano Você deságua em mim e eu oceano Você deságua em mim e eu oceano